é o preferido de vocês voltou isso aqui é mais um vídeo de react de comida de rua indiana e isso daqui gente é para os marombas tá falando que aqui é um como é que é feito um shake de proteína lá da Índia tá então o vídeo do canal anti Mumbai peço que você visite e puder se inscreva nesse canal tem muito conteúdo lá da Índia e a maioria dos vídeos que eu faço da Índia não desse canal vamos colocar em tela cheia e conferir aí o shake proteico é para quem quer ficar maromba mesmo quem quer ficar forte envolver músculo olha o estado do copo cara olha o estado da bancada meu Deus do e sabe o que parece que alguém vomitou aqui é nojento cara e 10 segundos de vídeo a gente já se depara com isso só que a pessoa tem que passar para ficar forte aí ó isso aqui é tudo depois de tomar o copo isso aqui daqui um mês os caras já estão com um braço gigantesco você vê que o negócio é sujo quando a camisa do cara aqui tá toda respingada o cara ali tá perguntando quanto que ele levanta de supino nossa a aparência do shake horrorosa olha o cara mete um limão ali para disfarçar o sabor bicho que negócio horroroso Poxa vida ele atirou um limão sabe-se lá de onde Essa lenda que o Arnold Schwarzenegger tomava três disso daí, ó Quando ele era mais novo Aí, ó, o Magoinha do Rio Ganges pra dar aquela misturada na proteína Ah, mas ele vai misturar com o quê? Parece que tem uma cebola ali no canto Hum, que beleza! O açúcar fica debaixo do dinheiro Super higiênico, galera Aí tá o Ei Duas Três Quatro E tome o Ei Foram cinco colheradas, seis Tete, bicho, que isso Caramba É a água do Rio Ganges, açúcar e o Ei, meu filho Você toma isso daqui, você corre uma maratona logo em seguida Você dá conta Se esse treino te fazer mal, você vira um super-homem Olha, o cara não satisfeito, ele pôs, mas o Ei Caramba Que isso, velho Deu aquela raspadinha pra tirar O preso ali dos outros dias Aquela craca que fica na... Que fica na... Na colher Mais a aguinha do Rio Ganges É o que o cara tá colocando aqui, é veneno, ó Gente, uma casca de limão ali, perdida, no meio do caldo Esse negócio verde aí é aquele trem de cavalo que o pessoal de academia toma Podia falar aqui com a cada coisa, mano Olha só o estado desse negócio, cara A aparência de zé nojenta Eu não precisaria nem ver o preparo pra já não tomar esse negócio Olha, cara Negócio poroso Eu posso estar sendo repetitivo aqui, mas não dá Eu acho que esse daí ganha fácil a bebida mais feia que eu já trouxe aqui no canal Eu não vou conseguir descobrir com vocês aqui qual que é a bebida mais nojenta A comida mais nojenta Mas essa daqui ganha fácil a bebida mais feia que eu já vi na minha vida Não é nem do canal, é da minha vida Negócio horroroso, cara Parece vômito Desculpa aí se vocês estão almoçando, assistindo esse vídeo, mas eu não esperava que fosse aparecer isso daí Ah, é canela que ele tá jogando Canela deve ser pra disfarçar o sabor Esse cara tá com cebola, bicho Ah, ó Os futuro maromba estão tudo ali, ó Nem bruza esse negócio Ah, meu filho, não bebe isso não Não bebe não Ele não vai tomar Ah, sabia Não ia tomar não Só filmou ali Deu uma de bobo Jogou no cantinho ali no meio fio Não dá pra tomar um negócio esse não, gente Isso é horroroso, é tenebroso Desculpa Se tiver alguém aí que toparia tomar esse negócio aí Tá de parabéns pela coragem Porque, cara Acho que até se eu já visse esse negócio pronto aqui Tivesse tudo limpo, cara Eu não tomaria isso Esse negócio aí acho que mata a gente Não é possível Um negócio esquisito, cara Nojento, feio Caramba Mas aí, vocês gostaram do vídeo? Comenta aí abaixo Se der mais um vídeo de comida de rua indiana Esse shake proteico aí Que é pra quem quer ganhar músculo Quem quer ficar forte Quem faz academia E se você gostar também Se inscreva aqui no canal Ative o sininho de notificações A gente produz vídeos de react De vários tipos Os preferidos de vocês São os de comida de rua Mas de vários vídeos apostados De construções, aleatoriedades Tem até de experimentos Visita aí as nossas outras sessões E confira os vídeos Que a gente já trouxe aqui no canal E no mais é isso aí Também visite o canal Antimumbai Que é o criador original de conteúdo Muito obrigado por assistir E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí